Você sabe o que é o princípio republicano? A Agil explica! A Constituição Federal de 88 consagrou o princípio republicano em seu artigo 1º. Além disso, diversos preceitos que fortalecem os ideais republicanos foram expressos no texto constitucional. Como exemplos, podemos citar a legitimidade dos cidadãos para procurar ação popular visando a tutela da coisa pública e os princípios da moralidade e impessoalidade. O princípio republicano exprime ideias que se assemelham ao próprio conceito de democracia. Isso porque possui como características a elegibilidade e temporariedade dos mandatos políticos significando a eleição dos governantes e parlamentares pelo povo. A responsabilidade dos governantes e outras autoridades por seus atos, já que antigamente, em países absolutistas, vigorava o preceito segundo o qual os reis estavam acima das leis e não eram responsabilizados pelos próprios atos. A igualdade sobre o viés republicano, que exprime a ideia de que ninguém está acima das leis, nem, tampouco, abaixo. A distinção entre o que é patrimônio público e privado, havendo instrumentos para assegurar a impessoalidade, transparência e controle na gestão da coisa pública. E a participação dos cidadãos, enquanto possuidores de direitos e responsabilidades perante a coisa pública. Em resumo, o princípio republicano expressa ideias que asseguram a representatividade de governantes e parlamentares eleitos diretamente pelo povo, a necessária alternância no poder e a responsabilização de agentes públicos que violarem atos normativos. Para saber mais sobre a AGU e o mundo jurídico, hashtag AGU Explica. Até mais!